bom dia gente novamente embora tomar tomar o nosso cafezinho da manhã espero que todos tenham um cafezinho para tomar pela manhã né infelizmente nem todos têm um café para tomar de pé da manhã às vezes tem um café mas não tem um pãozinho né eu agora tô tomando só o cafezinho preto tá aliás eu nunca vi café branco né tá bom eu só faço ela vamos tomar um cafezinho café preto seja café preto quer dizer um café puro né mas não existe café branco a gente Deus abençoe um bom dia Deus abençoe você da paz viu tamo junto que Deus abençoe você bom dia com muita paz muita saúde muita felicidade para você Deus abençoe você